Feliz Natal e um feliz ano novo também para minha esposa, minhas filhas e minhas netas. A minha família é só de mulheres. Olá pessoal, eu sou a gaúcha, vendo lanche natural instalado de frutas aqui em Balneário Camboriú. Estou muito feliz e mando um abraço para todos os meus amigos e clientes e para toda a gaúchada. Feliz Natal e um próspero ano novo para toda a minha família de Guarapuava, Paraná. Oi, meu nome é Michele, eu sou de Serrana. A cidade é muito boa, gente. Um beijo para o pessoal de São Paulo, para os meus amigos, para o Choco, para os avassaladores. Amo vocês e para a minha mãe. Tchau. Meu nome é Ademir, eu sou de Cianorte, Paraná. E quero mandar um grande abraço para todos os amigos de Cianorte que estejam aqui passeando, passando nessa bela cidade e para todos daqui também, que nos acolheram tão bem. Um Feliz Natal e um próximo ano novo a todos. E principalmente a vocês da TV. Obrigado. Olá, eu sou a Sofia, estamos em Balneário Camboriú. Feliz Navidad para todos e que vocês se passem muito bem nesta fiesta. Meu nome é Facundo, estou em Camboriú, disfrutando da praia e felizes vacaciones para Nahuel e Mateo. Meu nome é Leandro, sou de Curitiba, quero mandar um abração para todo mundo que está visitando o site e desejar um Feliz Natal e um ótimo ano novo. Camboriú está show de bola. Sim, meu nome é Andrés Otadui, estou aqui em Camboriú, passando as vacaciones. E, bom, saludos para todos os brasileiros e para todos os argentinos, particularmente a gente de Rosario e a gente de New Soul Boys. Que sou de New Soul Boys, onde era Messi, o clube onde o sacaram a Messi. Así que, bom, vivimos cerquita de aí, do parque. Así que, bom, saludos para todos os brasileiros, particularmente, e um Feliz Natal, uma Feliz Navidad. Para os brasileiros e para os argentinos. Olá, pessoas de outono. Estamos mandando um Feliz Natal e um próspero ano novo para todos vocês. Beijo. Beijo, eu te amo. Eu amo, mãe. Beleza. É isso aí. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Eu espero ano e felicidade.